Olá, seja bem-vindo! Interação já está no ar e o programa de hoje começa com uma boa notícia. É isso mesmo, agora é lei. A cidade é oficialmente o polo cervejeiro artesanal de todo o estado do Rio de Janeiro. A lei de autoria do deputado Anderson Nogueira foi sancionada. Confira! A cidade da moda íntima, das flores, dos morangos, das trovas e do melhor frio do Rio é agora também polo cervejeiro artesanal do estado. A lei de autoria do deputado Anderson Nogueira foi sancionada e já está em vigor. A medida é fundamental para o desenvolvimento do setor. Hoje a gente já tem mais ou menos 26 marcas conhecidas comercializando e dessas 26, 12 são fábricas. Então, o reconhecimento do polo por meio de uma lei estadual, ele consolida tudo o que a gente vem fazendo e abre uma nova perspectiva. Na medida que uma lei desse porte, ela dá evidência para o polo, mostra o polo para fora de Nova Friburgo e nos permite buscar novas possibilidades em termos de benefícios, em termos de investimentos, em termos de capacitação. Então, é fundamental uma lei desse porte para a gente. O título de polo cervejeiro artesanal do estado é mais que merecido. Integrantes do setor cervejeiro de Nova Friburgo se dedicam amplamente à construção desse segmento como via de desenvolvimento econômico para a cidade. E para isso, apostam na inovação, buscando diferencial em iniciativas praticamente inéditas no país. O nosso polo, ele tem uma regionalidade que coincide com a bacia hidrográfica Rio Dois Rios. O que isso significa? Significa que a gente tem a mesma água nos 12 municípios, então está na mesma bacia. Nós temos uma formação geológica similar, nós temos um clima similar, uma altitude média de 400 metros. Então, tudo isso está criando aqui uma identidade para os nossos produtos. O lúpulo, como ele vai adicionado na produção, na medida que essa atividade se consolide, a gente vai ter também um elemento que cria um diferencial sensorial. A produção de cerveja artesanal em grandes quantidades de rótulos influencia positivamente um outro setor, o de turismo. O turismo voltado para o consumo de cervejas artesanais é uma realidade em todo o mundo. E com o título de polo cervejeiro artesanal do estado do Rio, Nova Friburgo passa a figurar como um dos principais destinos do país para o segmento. O que acontece com a cerveja artesanal é que ela é uma atividade que é indutora do turismo. Já existe, inclusive, um termo chamado turismo cervejeiro, que são pessoas que viajam em busca dessas experiências, consumindo produtos diferenciados que são os que a gente produz. Nesse sentido, aqui em Friburgo hoje, por exemplo, a gente já tem algo em torno de 100 rótulos, ou seja, estilos diferentes de cervejas produzidos por essas fábricas e pelas marcas em geral, pelas 26 marcas. Então, o que é que acontece? Hoje, se a gente for fazer uma brincadeira rápida, um turista na nossa cidade poderia ficar aqui 100 dias sem repetir uma cerveja. A lei de autoria do deputado Anderson Nogueira, além de estabelecer Nova Friburgo como polo cervejeiro artesanal do estado, cria ainda a possibilidade de elaboração da festa anual da cerveja artesanal. Uma ação que já está em andamento. O nosso objetivo é agora, já em 2019, relançar a MyFest, que é uma festa emblemática da região, então a MyFest Nova Friburgo, que tem como subtítulo a festa estadual da cerveja artesanal realizada em Nova Friburgo. Então, assim, isso para nós foi um incentivo enorme, no sentido de buscar aí as parcerias para trazer de volta uma festa que é emblemática aqui para toda a região e para o estado, inclusive. E na Alerj Nova Friburgo, segue em destaque 4 friburguenses e uma instituição receberão a medalha Tiradentes. É a maior honraria do estado. O anúncio foi feito no lançamento da campanha Nova Friburgo, o melhor frio do Rio. No mês de maio, Nova Friburgo é o destaque na Alerj. Na entrada do histórico Palácio Tiradentes está o anúncio e um convite. É o ano do município no estado. Pelos corredores, a exposição com fotos de Regina Lobianco destacam nossas belezas naturais. E no Salão Nobre, os bonecos do artista plástico Zeppi destacam as pessoas. Então, ter a possibilidade de contar a história de Nova Friburgo, de mostrar as suas belezas no Palácio Tiradentes, que tem mais de 90 anos, que é pauta de tantos eventos importantes para a história brasileira, é de fato uma emocionada em uma cativa única. A exposição é um sucesso e, por isso, foi prorrogada pela Casa Legislativa. Com o fim marcado para o último dia 17, o período de visitação se estenderá agora até o dia 29 de maio. Prorrogada pela dia 29 de maio, para que estrangeiros, para que caem órgãos, para que pessoas de todas as cidades, inclusive os vinculgenses, possam apreciar as belezas e tudo o que o maior futuro pode oferecer. Trabalho no século, os bonecos de papel machê, tradução de figuras históricas, traduz exatamente a mensagem que a vida é imitiva na celebração da universidade das cidades. As pessoas não vão às vezes comemorar por 100 anos, comemorar com eles, comemorar políticas, comemorar prédios ou mesmo as nossas belezas naturais. Elas vão para sim comemorar, porque uma cidade se faz com os sonhos. Não há razão de uma cidade existir, se não por pessoas que construíram a história, que constroem a história, os que virão no Rio. Isso para aqueles que nos levaram até aqui, para nós que continuamos levando a cidade para frente, para aqueles que virão depois de nós. O anúncio da prorrogação da exposição foi realizado durante o evento de lançamento da terceira edição da campanha Nova Friburgo Melhor Frio do Rio. Uma iniciativa que tem por objetivo divulgar a cidade como opção para o turismo de inverno no Brasil. Nova Friburgo tem o Melhor Frio do Rio, que é convite para o romance, para o amor que a gente tanto precisa. E essa campanha Nova Friburgo Melhor Frio do Rio nasce de uma inquietação, porque a gente vê o sucesso de Campos do Jordão, a gente vê o sucesso de Gramado e Canela, às vezes a gente vê até algum sucesso no município de Petrópolis, mas aí quando você vai comparar a questão da própria temperatura, Nova Friburgo tem temperaturas muito mais baixas do que desses municípios. Quando você vai ver as belezas naturais desses municípios, Nova Friburgo, modéstia à parte, fica na frente deles. Então, a inquietação de que Nova Friburgo precisa vender melhor o seu clima como um atrativo turístico, e que Nova Friburgo pode fazer isso sem grandes investimentos de marketing, porque a gente apela para o marketing colaborativo, onde as pessoas compartilham as suas experiências, compartilham as suas imagens nas belas fotografias. E nesse ano a gente quer dar um incremento, a gente quer fazer com que essa campanha ultrapasse as redes sociais e possa também ganhar as ruas, através de adesivar, através de espalhar esse sentimento para que os próprios friburguenses se apropriem dessa ideia. Portanto, não é uma ideia minha, é uma ideia para que os friburguenses se apropriem dela e façam com que o nosso Friburgo possa também ser desenvolvimento econômico. Dos registros em fotos que se espalham pelos corredores do Palácio Tiradentes ao melhor frio do Rio. Nos 200 anos de Nova Friburgo, o deputado estadual Anderson Nogueira promoveu uma série de iniciativas para colocar a cidade em pauta no Estado. Entre elas foi organizada uma comissão, onde representantes de setores da sociedade escolheram personalidades e instituições para receber a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado. Nós reunimos um grupo de pessoas, jornalistas, representantes de instituições que nos apontaram alguns nomes. E desses nomes, nós fizemos então a escolha daqueles para serem homenageados. Nós escolhemos João Raimundo de Araújo, Marli Pinel, irmã Selma Calvão, irmã Francisca e o Friburguense Atlético Clube. Para lutar na LERJ pela nossa região, é preciso estar em constante contato com a população para entender as demandas e desenvolver possibilidades. Por isso, o deputado estadual Anderson Nogueira está sempre nas ruas, conversando com as pessoas e também através das suas prestações de conta. Nós concordamos com o trabalho que o CAPES realiza, que é um trabalho de integração fundamental. Então, esse alerta, essa caminhada que vocês fazem, é de uma beleza incrível. Quando eu chegava aqui a Sumidouro e a gente viu lá, alguém que falava assim, ué gente, o que está acontecendo em Sumidouro? E que bom que vocês estão vindo para a rua, inclusive com alguns dos assistidos, para que a cidade, que é um município relativamente pequeno, mas que as pessoas possam estar apostando nessa ideia, possam estar apoiando o CAPES, possam estar entendendo como diz a frase, faz o escuro, mas eu canto, liberdade em todo canto. A gente precisa respeitar mais o ser humano, a gente precisa olhar mais para o próximo. Faço questão de falar do lado de quem é contra a venda da Eletrobras, e aí, trocando em miúdos, ele deve estar assustando, mas antes não vai influenciar em nada na minha vida, eu não quero saber disso, vai influenciar com a sua conta, vai aumentar. Nós temos o WhatsApp chamado Conselho de Classe, as pessoas ali podem se comunicar, se colocar, a opinião é válida para todos, nós temos um encontro toda semana, a partir dessa semana vai ser segunda-feira, 4 horas da tarde, onde nós estamos estudando os problemas, principalmente no Brasil, porque depois do golpe de 2016, nós estamos mergulhados numa crise que nunca tivemos na história do Brasil algo semelhante. E você abriu as portas para a gente, recebeu a gente, deu visibilidade ao nosso movimento lá. A gente tem muito que agradecer a você naquela oportunidade e na continuidade que você vem sempre apoiando. e enquanto que outros políticos receberam a gente mal, então a gente conhece o seu perfil e você foi lá para a LERG com o mesmo perfil. E aquela história de que a pessoa é boa, entra na política e fica ruim, não existe isso não. Se a pessoa é boa, ela é boa toda a vida. Se ela entrar na política e ficou ruim, a cara não era boa. A gente pode andar de cabeça erguida, olhar o olho no olho das pessoas e tivermos a coisência tranquila, não só no cumprimento da nossa tarefa, mas também, porque a gente não faz parte de uma coisa errada. Eu costumo dizer que a honestidade não é qualidade, é obrigação. Mas infelizmente, nem com essa obrigação, a maioria dos políticos tem cumprido. Eu sei que todo mundo também está com a paciência no limite para a política, mas eu também peço cuidado para não generalizar, porque a gente se afastar da política só beneficia os maus. O grande erro da nossa região nas últimas décadas foi esse. Todo mundo querendo só para si, olhando para o próprio umbigo. A região centro-norte foi uma das que menos cresceu nos últimos anos. A região centro-norte é uma das que tem menos equipamentos do Estado. E por quê? Por conta dessa desunião, por conta dessa falta de integração. É preciso integrar o turismo, é preciso integrar a saúde, é preciso fortalecer de maneira integrada a economia. O nosso encontro de hoje fica por aqui, mas você já sabe que a nossa interação segue nas redes sociais do deputado estadual Anderson Nogueira. E lembre-se de participar também da campanha Nova Friburgo, o melhor frio do Rio que está rolando lá no Instagram. Participe, publique sua foto e mostre para o mundo o que Nova Friburgo tem de melhor. Até a próxima, um abraço, tchau!